Aqui tinha duas câmeras aqui, cada um ia filmando uma pessoa e aqui na caixinha aqui o som não estava, você escolhia pelo painel qual você queria ir. Legal que o cara está com WD, a gente viu? Você viu isso? Não, não, não. E esse barulho, a porta está quebrada. Acolha! Essa é a porta! Vai de perto do todo, essa porra! Agora sim, eu vou tirar uma porta! Aqui está a porta! Um abraço! Aí, você está com WDK!